Chimbalaie Chimbalaie Is the sun set in the sea Chimbalaie Like a kiss Just you and me Chimbalaie Quando beijo o sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva Pra prender uma flor Tem que dar uma ser Essa flor brilhando A luz do sol pescador E pariu os outros Pensamentos tão livres Quanto o céu Imagina um pouco de papel Indo embora pra não mais voltar Tendo como que eu já Chimbalaie Quando beijo o sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Chimbalaie Is the sun set in the sea Chimbalaie Like a kiss Just you and me Ser capitã Ser capitã desse mundo Poder voar sem fronteira Viver um ano em segundo Não acha sonhos besteira Vem cantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mente for preciso Poder falar a verdade Poder falar a verdade Chimbalaie Quando beijo o sol beijando o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Chimbalaie Is the sun set in the sea Chimbalaie Like a kiss Just you and me A meia Cond Chimbalaie 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 Co-chimbalaie Legenda Adriana Zanotto 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 Gimbalaiei 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 Gimbalaiei